Estamos de volta com mais um rolê sensacional de Legend of Mana Primeiro pra começar essa missão você tem que chamar o Bud, ele é o Bud né Mestre, me chame de seu aprendiz número 1, Bud Eu estudei mágica na academia, eu ouvi que os... Eu ouvi todas as 7 sabedorias da Mana, exceto que uma delas morreu, então só tem 6 agora Eu tenho certeza que você gostaria de conhecê-las algum dia, eu me pergunto onde elas estão Ei, me leve numa procura por elas Tá, agora você está falando Então, agora eu vou estar começando a missão Seven Windsons mais, as 7 sabedorias Porém eu não vou fazer ela não Essa é uma missão que eu faço muito depois Porém, essa é uma missão... é... 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 A missão que eu vou fazer agora, eu... eu posso deixar ela pra terminar depois Mas é importante que eu tenha... que eu tenha esse carinha aqui comigo Então eu vou usar... é o botão Spirit? Então, aí eu vou usar o botão Spirit mesmo Aqui, a... a direita pra ela Aqui, a direita do... do Uncan Mines Não, não... é Midas Runes? Minas Runes Pra fazer a Uncan Mines Que é uma área de mineração muito da hora Agora eu vou a... ué... Eu vou aqui pra cima Ei, é o... o que é? Ah, tem que falar com ele Eu sou o Bud, eu venho ouvir as sabedorias pra me tornar um grande sábio Um grande mago, quer dizer... Olá Bud Ah... A deusa está tudo fazendo... A deusa está sempre fazendo o melhor pra nos ajudar Tudo que nós precisamos fazer é descobrir o que ela fez pela gente Muito obrigada por que é? Bom dia, eu sou por que é, o contador de histórias O mestre está fora Ele prova... Ele provavelmente está minerando lá no fim do dungeon Cuide dos seus próprios problemas Mas ele faz um trocadilho com o Mine Porque Mine é mineração também Então eu tenho que achar o... 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 o mestre daqui de dentro Que ele está lá no... no... com esse lugar Opa, quem que tá... Ah, não... ah, meu amigo Pô, eu tô vendo Cara, alguém tá usando magia pra cima de mim Não sou eu Não que eu usaria magia pra cima de mim Porque eu ia ser da magia Na verdade, acho que minha classe não usa magia, né? Então, tem que ir até o primeiro andar O primeiro andar É mais baixo de um prédio, então... Onde você tem a terra Não sei, nem estou no meio de prédio não Eu sou engenheiro, eu E nem... nunca morei em prédio Sou do interior, caralho É... Se aqui não é o caminho certo Então eu tenho que arrumar um outro jeito de... Continuar descendo Como é que é isso? Felizmente meus amiguinhos me ajudaram aqui Ah, tem que matar ele pra poder passar pelos lugares aqui Legal E uma fadinha É a segunda fada que eu vejo Ah, pra cá que saiu do caminho Nossa, caminho difícil Uh, é uma sala secreta mais ou menos Com vários itens Que eu não vou nem saber muito bem pra que que serve Só daqui a muito tempo Mas vamos nessa Vamos pegando os itens Mas vamos nessa Novamente matar esse bicho Opa Acho que a parte Que mais me deixa bolado desse jogo É que você não pode atacar de lado De frente quer dizer Aí você não fica de frente Só apontar andando Na hora de batalha Você não fica de frente Não é que me incomode Me incomode Mas... Ô caramba Que desgraçado Ah! Ele... Ele congelou geral Só não me congelou Porque eu tava usando a magia Hehehe Ele deu uma porradão Me mandou Tá bom Consegui um osso dragão legal Nem sei pra que que serve Mas dragão deve ser raro, né? Arfa! Ué! Será que ele é o mestre? Ué! Será que ele é o mestre? Assim... Eu sou o Roger O líder dos cavadores Bem... Ah... Você tem algum... Você sabe... Opinião? Vou falar que é dez Você acha mesmo? Não era tão ruim, não é? Tá bom... É... Ah... Opinião sobre a... Ah... Ah... Será que... Isso... Eu... Que tem umas coisas assim Que tipo... Que acabam... Nesse jogo... Atrapalham... O... O modo... Perfeito assim... De concluir o mapa Que as vezes você... Pô... Aceitou uma missão Antes da hora certa Ou... Não falou com o cacto todas as vezes Depois de terminar a missão Sei lá... Várias coisas assim Pode desencadear Em você não conseguir Liberar todas as paradas E finalizar o jogo da maneira De uma das maneiras Que você libera tudo Então deve ser pra esquerda Aqui ó... Tem outra escada pra cá Pô... Ah... Aqueles maluquinhos ali Que são meio cara de cachorro São um porre Tudo pra eles é... Dub 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 Eles são... Um... Tipo de... Rick Só que... Sei lá mano... Só que mais chato que o Rick e Renner E o Renner somado né O Rick e Renner não é... É Rick e Renner Ou Rick e Renner Renner não é a loja de roupa né Será que a loja de roupa Fazer o grupo do Rick e Renner? Eu não sei de mais nada A vida é uma confusão eterna Ué... Cadê o... Ué... Não dá pra passar por aqui não? Não tem mais jeito de descer aqui? Como assim? Não tem caminho pra lá né? E está aí pra cá então? Algum campo aqui então deve ter um caminho ali pra baixo Botei a bicuda nesses geleco leco, mas sei lá, parece que meu combo tira mais dano do que minha porrada Caraca, esse maluco é igual aquele merdinha lá do Boku no Hira, só que não acedia os outros Caraca, pegou, pega, 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 pega.. Pegou? Pegou tudo ou pegou? Pô, quero que essa parada comece a dar uma XP bacana, assim, logo, né? Ah, isso, vamos falar um dub. E vários tipos de dub diferente, aí... Ah, aqui não dá pra passar, porque tem que quebrar o negócio. Ah, eu tô subindo agora. Será que eu vou subir pra descer depois? Cara, o bicho ficou usando a energia, assim, do nada, mano. Pra que tudo isso? Assim, o negócio quase morrendo lá e fica tentando cascar de magia brava. Que isso, mano. Falta de respeito. Resolve na vassourada, hein? Essa vassouração é uma magia, cara. Tá, vamos seguindo. Oh, caceta. Ah, aqui. Eu tô preocupado... Eu tô ocupado agora. Volte depois. Para! Você, me deixe em paz. Eu sei. Disse, cala a boca. Esse lugar é perigoso. É melhor você... Seguir seu caminho. Eita, desgraça. Acordei aranha. Oh, caramba. A maior merda é que eu não sei quando é o golpe de quem. Isso dificulta muito, cara. Tem que ter um maluco que usa magia junto com você. Ah, eu dei o negócio. Troca. Então, eu vou ocupar. Inverte tudo, que merda. Então, esse chefe aqui, você... Como é que é mesmo? É... Você parte nele. Essas mãozinhas assim dele. Aí, ela vai cair. E quando vai crescer de novo... Quando ela vai crescer de novo, o bicho lá perde de HP. Ah, merda. Ele usou magia junto de mim. E o carinha morreu. Ah, eles morrem automaticamente também depois do meu tempo. Não sabia disso. Eita, eita. Ah, merda. Eu achei que ia dar pra matar. Deu pra ele matar meu chocobo. Eita. Muita explosão. Muita explosão. Ih, também as pessoas revivem se você não morrer antes. Então... Ah, meu Deus do céu. Precisou. Preciso sobreviver, porque eu tô com pouca vida. Ah, meu Deus do céu. Ah, agora... Ah, gente. Vocês conseguem. Ou botfans. É isso. Porra, o tempo todo eu ficava deixando com essa merda. Que negócio. Matou? Ah, matou. Ah, achei que ele tava sobrando um laser em mim. Nossa senhora. Que caralho. Deu. Desgraçado. Pegou os negócios tudo. Caraca, eu vou bater muito nessa criança. O que você tá fazendo em um lugar igual a esse? Mineral é bom aqui, mas tem uns monstros muito bizarros. Vá pra casa. Não, um monstro que ele falou. Eu venci ele. Já venceu ele? Você? Você só pode estar gastando. Esse bicho anda muito bizarro. Vai a merda. Você é aquele que eu vi lá no dungeon? Sim. Bem, quem se preocupa com isso, né? Bem, eu tô preocupado agora. Então, faça-se em casa. Bem, agora que ele está aqui, me permita contar os fatos, os feitos heróicos de Watts. Senhoras e senhores, Polkia apresenta a bravura de Watts. Oh, Watts, um corpo pequeno sob um grande capacete. Ele bate com seu martelo e seu grande capacete. Watts, nosso Watts, sua alma e seu grande capacete. Watts, Watts, nosso Watts. Você não realmente fez muita coisa. Fim. Cala a boca. Digo mesmo. Não há história pra contar. Conseguiu Moons Mirror, Espelho da Lua. Ah, é só isso mesmo. Então, é isso aí. Mais uma missão finalizada. Eu vou, como sempre, aqui no... Contar fofoca pro meu cacto. Porque é importante fazer isso depois de toda a missão. Se você quer o jogo perfeito, tem que fazer isso. E lembrando que agora eu vou ter que ficar um tempo aí andando com esse desgraçado dessa criança. Porque se eu despachar ela, eu vou ter que, obrigatoriamente, abandonar a missão. Então, vejo você depois. Ué. Ah, não. Achei errado. Fui otário. Então, vamos lá. Fala com ele. Como foi o conto dos heróis. Ok. Vamos ter o pé. Então, é isso aí. Enquanto o cacto escreve na sua folha vegana sobre a fofoca que eu contei pra ele, eu me despeço. Até o próximo vídeo. É nóis.